A BNASCENTES das Gerais informou que não foi registrada nenhuma morte na MG050 durante o Carnaval. Durante o período do Carnaval, o sistema MG050, BR-265 e BR-491 recebeu cerca de 235 mil veículos entre Juatuba, na região metropolitana de Belo Horizonte, e São Sebastião do Paraíso, na divisa de Minas Gerais e São Paulo. A BNASCENTES das Gerais, responsável pela administração e operação da via, reforçou que não foram registrados acidentes com vítimas fatais durante os cinco dias de operação. Além disso, houve uma redução de 8% no número de acidentes em comparação com o mesmo período do ano passado. Ainda neste período, as viaturas de inspeção da concessionária realizaram 388 atendimentos a usuários da rodovia. Destes, somente os guinchos da concessionária efetuaram a remoção de 118 veículos que apresentaram algum problema mecânico no sistema MG050. Muito bem, os bons indicadores, as boas notícias que foram registradas na MG050 sem nenhuma morte, ele foi registrado também em todas as rodovias mineiras. A Polícia Militar Rodoviária fez um balanço da operação com esses bons indicadores. Acompanhe. Foram praticamente uma semana ininterrupta de operações nos cerca de 30 mil quilômetros de rodovias mineiras, onde tivemos aí um emprego total de nossa tropa, cerca de 1.200 policiais militares, também numa parceria com a Polícia Rodoviária Federal. Os principais resultados são extremamente positivos. Nas questões que envolvem o trânsito rodoviário, tivemos aí cerca de 1.100 pessoas presas por embriaguez ao volante e cerca de 1.500 veículos removidos, veículos em péssimas condições de uso que não deveriam estar transitando. Isso refletiu diretamente nos resultados envolvendo a redução de vítimas fatais e não fatais. Em vítimas fatais, tivemos uma redução de 60% no número de vítimas e não fatais, uma redução de 40%. Tivemos mais de 20 armas de fogo apreendidas. Isso reflete diretamente na redução de homicídios, na redução de roubos dos blocos carnavalescos, tanto no interior quanto na capital, além de vários outros indicadores extremamente positivos. Muito bem, 6 horas e...